e bem pessoal vamos de btc agora 23 horas e 51 minutos aqui na Espanha no Brasil 18 e 51 da tarde vocês vejam que a btc segue aqui a sua saga mais um Kendall comprador aqui no diário mostrando força voltando para dentro dessa nossa canaleta virtual de alta na projeção de 26 períodos a na nuvem de shimoku segue com a linha superior agressivamente apontada para cima no diário e parecendo engrossar bastante querendo engrossar bastante essa linha superior pessoal vai escalar e lá na frente ela vai significar um poderosíssimo suporte para btc que vai acumular na região entre 55 mil dólares com picos para 59 60 mil dólares já que a btc tá na sua amplitude ondulacional de número 5 lambendo aqui ó a aresta inferior dessa canaleta virtual de alta para se desdobrar numa pernada impulsiva rumo a 55 56 com picos para 59 60 mil dólares os compradores permanecem forte no controle da Bitcoin já que a exponencial curta e lenta a andam fixadas aqui na no terceiro quadrante da banda superior da métrica as três linhas do canal de keltner agressivamente apontadas para cima e agora que a btc inicia forte o seu trânsito por cima do setor verde da nuvem de shimoku no diário é bem provável que em algum momento nas próximas horas ela sofra aquela repulsa magnética própria do trânsito por e por cima desse setor como aqui ó exploda literalmente exploda em direção a 55 mil dólares tá bom pessoal fica esse registro essas altcoins de altíssima octanagem como a da xrp trx podem dobrar de valor fica esse alerta tá bom se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço